Deputado Pedro Kemp, V. Exª, se expõe de 30 minutos. Senhor Presidente, senhores deputados, nós estamos reiniciando as atividades aqui no Legislativo Estadual. Eu não poderia deixar de falar sobre o primeiro ano do governo do presidente Lula que está reconstruindo o Brasil. Depois de quatro anos de retrocessos, de desmonte do Estado e de retrocesso nas políticas públicas, principalmente nas áreas sociais, nosso governo iniciou o ano de 2023, primeiro garantindo a democracia nesse país. Todos se lembram, e nós comemoramos agora no dia 8 de janeiro, o que aconteceu em Brasília numa tentativa de golpe, a invasão da sede dos poderes, a depredação dos prédios públicos e o presidente Lula conseguiu, naquele momento, unir os três poderes na defesa do Estado Democrático de Direito. Portanto, o Brasil conseguiu debelar uma tentativa de golpe de Estado, fazer valer o resultado das urnas e dar continuidade ao processo de reconstrução do país, liderado pelo nosso presidente da República. O primeiro ano foi um ano de arrumar a casa, até porque nós herdamos uma dívida estratosférica do governo anterior. Eu estive vendo aí na imprensa e também nas redes sociais, algumas pessoas criticando o governo por ter fechado o ano de 2023 com um déficit na ordem de 230 bilhões de reais. Acontece que as pessoas que divulgam essas informações e fazem críticas ao governo por conta desse déficit, não explicam o porquê desses valores tão elevados. E eu queria dizer aqui que desses 230 bilhões de déficit do ano passado, o governo do presidente Lula quitou dívidas deixadas pelo governo anterior. 66 bilhões de déficit do ano passado, 66 bilhões de déficit no orçamento de 2022 deixado pelo então presidente Bolsonaro. Nome difícil de pronunciar. 90 bilhões de precatórios não pagos pelo governo anterior. 90 bilhões de precatórios não pagos. 20 bilhões de compensação para os estados pela redução do ICMS em 2022. 20 bilhões. 50 bilhões de aumento do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais sem orçamento. Todos nós sabemos que o ex-presidente Bolsonaro elevou o chamado Auxílio Brasil num período pré-eleitoral e durante as eleições aumentando o número de beneficiários. Foi a maior compra de votos com dinheiro público que se viu na história do Brasil. Isso representou um déficit de 50 bilhões com esse programa que não tinha orçamento previsto. Importante lembrar isso, não tinha orçamento previsto. E também o governo Lula quitou uma dívida de 4 bilhões e 600 milhões com a ONU e outras instituições financeiras. Aqui está a explicação do porquê desse déficit que nós tivemos no ano de 2023. Agora o Congresso Nacional pressiona o governo Lula para que feche 2024 com déficit zero. Olha só, muitos analistas chegam a dizer que isso é praticamente impossível, mas o Congresso Nacional pressiona, exige, cobra do governo déficit zero esse ano. E aqui eu quero fazer um comentário sobre o que vem acontecendo na Câmara Federal, liderada pelo presidente Arthur Lira. Para mim, uma pessoa que joga contra o governo e que joga contra o Brasil. Esse deputado Arthur Lira joga contra o governo federal e joga contra o Brasil. O líder do Centrão na Câmara, o que ele pode articular para derrotar, para emperrar, para impedir a aprovação de projetos do governo federal, ele faz. E sempre procura estabelecer o balcão de negócios, porque quer sempre mais dinheiro, quer sempre mais recurso, quer espaço nos ministérios do governo, que ele não ajudou a eleger. Aliás, é muita cara de pau dos deputados do Centrão que votaram, fizeram campanha para o Bolsonaro, exigindo ministérios no governo Lula para participar do governo. É muita cara de pau, vamos falar a verdade. E aí, o governo Lula, no intuito de abrir, ou melhor, no intuito de ampliar a sua base no Congresso, porque ninguém governa sem apoio no Congresso, acaba cedendo espaços no governo para deputados do Centrão, e eles não votam com o governo. Cito aqui o exemplo do União Brasil, partido que tem ministério no governo Lula, mas a base, os deputados do União Brasil, nem todos votam com o governo Lula. Isso é uma excrescência na política. E depois vão cobrar do governo que não cumpre acordo. Agora estão lá, né, Arthur Lira cobrando o governo, porque ele vetou algumas propostas aprovadas pelo Congresso, e dizem assim, se governo não cumpre acordo. Deputado Pedro Kemp. Vou permitir daqui a pouquinho. Quem que não cumpre acordo? As bancadas do Centrão que entraram para o governo estão nos ministérios e não votam com o governo? Então, é uma situação em que o Congresso Nacional, principalmente o presidente Arthur Lira, coloca uma faca no pescoço do presidente Lula o tempo todo para negociar interesses muito particulares em um ano eleitoral, colocando em segundo plano os interesses do país. Pode falar, coronel. Satisfação, viva V. Exª nesse início do ano. Obrigado pela parte, deputado Pedro Kemp. V. Exª voltou afiado. Sim, bem animado esse ano. Eu vejo V. Exª num contorcionismo político, querendo explicar que esse governo, que V. Exª representa aqui nessa casa... Muito orgulho, hein? Está de mal a pior. V. Exª mostrou aí vários pagamentos, segundo V. Exª, que culminaram nesse tempo, déficit extraordinário do governo do Lula, mas eu acompanhei aqui atentamente, fui fazendo aqui... Eu só gostaria que V. Exª me rememorasse aí, para que eu não cometa um erro, dos pagamentos feitos pelo governo do Lula, por favor. O senhor quer que eu repita? Sim. 66 bilhões de déficit que ficaram do orçamento de 2022, 90 bilhões de precatórios não pagos pelo governo que V. Exª representou aqui, 20 bilhões de compensação para os estados pela redução do ICMS, 50 bilhões de aumento do Auxílio Brasil e, lembrando que não havia orçamento previsto para isso, foi compra de votos e R$ 4,6 bilhões com as instituições internacionais, como a ONU, por exemplo. Olha, deputado, eu vejo que... Eu... Eu cada dia eu me surpreendo mais... O senhor fica até sem palavras, né? No campo da política, eu... Olha... Fica sem... Vendo V. Exª dar esse tipo de explicação, aqui na questão do ICMS, onde possibilita o desenvolvimento dos estados e mais qualidade de vida para as pessoas que deixam de recolher impostos, que o PT se arvora no direito de falar, que só ele que pensa nisso, e nesse aumento aqui do Auxílio Brasil, que ajudou muitas, muitas, muitas famílias. V. Exª acha que só o PT tem esse olhar para a sociedade, para os mais carentes, e quando uma pessoa que tem esse compromisso também faz isso, V. Exª trata isso como uma compra de votos. Nós vamos ficar aqui, esse ano, mais o outro, mais o outro, fazendo uma oposição crítica e ferrenha a esse governo que mente todos os dias para a população do Brasil. E nós, deputado Pedro Camp, nós vamos ganhar a eleição novamente em 2026, porque o governo do senhor representa a mentira, a mentira. Muito obrigado pela parte. Muito obrigado. Faltaram aí alguns argumentos, né? Os bolsonaristas ficam animados de ouvir essas coisas. Quem mente são os bolsonaristas nas redes sociais, todos os dias, com fake news. Isso é uma mentiraiada uma atrás da outra. Agora, o senhor dizer que o governo Bolsonaro teve sensibilidade social com o Auxílio Brasil, até policiais receberam, deputado, o Auxílio Brasil. Sabia disso? Até gente do Exército recebeu o Auxílio Brasil. Foi a maior compra de votos já vista com dinheiro público na história desse país. Governo incompetente, um governo que não conseguiu administrar crise sanitária na época do Covid, responsável por milhares e milhares de mortes nesse país. Negacionista. Atrasou a vinda das vacinas para o Brasil. Até hoje fica divulgando de maneira criminosa contra a vacina. Eu, inclusive, acho um absurdo ver médico, inclusive tem um que é deputado federal, faz vídeo contra a vacina. Tinha que caçar o diploma desse médico. Deputado federal, bolsonarista, irresponsável colocar em dúvida da vacina. Eu já tomei cinco doses da Covid, estou aqui vivo, saudável, enquanto que gente está morrendo de Covid porque eu não tomo vacina. Então, vai para o céu, minha filha. Que absurdo. É, ou vai para outro lugar, né? Tem dois lugares para ir, o céu e o outro, não sei. Agora, o governo, o governo, o presidente Lula, no primeiro ano, arrumando a casa, ainda tem bolsonarista dizendo que fechou o ano com 230 bilhões de déficit. Mas para herdar um governo responsável daquele, que nem a ONU, a parcela da ONU não pagou, é muito contorcionismo mesmo que tem que fazer para administrar com o orçamento deixado pelo inominável. Permite uma parte, deputado? Permite uma parte? Vou permitir, deputado, companheiro Zé Teixeira. Deputado, quando nós não entendemos as coisas, é muito difícil de falar. E nós não podemos ser o senhor da verdade, enquanto a ciência fala o contrário. Porque até a Pfizer, que fabricou a melhor vacina do mundo, disse que a vacina não tem segurança. E tem um médico, sem ser bolsonarista, professor da escola de medicina de Jundiaí, falou a quantidade de AVC que aumentou depois da vacina. Isso não é verdade, deputado. Não, eu estou dizendo que o médico falou, não estou dizendo que é verdade, estou dizendo que ele falou. Sim. E ele é professor da universidade lá de Jundiaí. Agora, quando a vossa excelência fala que pagou isso e pagou aquilo, mas nós estamos fechando o primeiro ano de governo com muito mais déficit orçamentário, que é 230 bilhões do que pagou. Porque é precatório, não há dívida do Bolsonaro e nenhuma dívida do Lula e nem da Dilma, porque tem precatório da Dilma, tem do Lula, tem do Temer, que o Bolsonaro tinha que pagar. Pera, o Bolsonaro tinha que talvez pagar, não teve o recurso, talvez não pagou. Agora, eu pergunto para a vossa excelência, só a vantagem do Lula, quando a vossa excelência coloca aí o Leira, isso é fichinha, porque o Lula está governando com quem manda no país, que ele está governando com o STF. Tudo que o Lula fala, certo ou errado, o FTF apoia. Então, nós estamos numa república, na minha visão, sem nenhum direito. Se eu falar uma coisa que falarem que é fake news, eu estou falando o que eu penso. Eu não estou falando fake news. Agora, vê o que o coitado do Bolsonaro, que eu acho que ele saiu do governo de mente e da cabeça, de tanto debater contra o Supremo, certo? É todo dia uma ação contra o presidente da república, todo dia. E ele cumpriu constitucionalmente todos os direitos que o Supremo tinha, que é o mais caro do mundo, assim como as câmaras federais, como as assembleias ativas, como as câmaras municipais do Brasil, é o maior custo do mundo. Se o senhor avaliar quanto custa o judiciário brasileiro, quanto custa o Congresso Nacional, Câmara e Senado, quanto custa as câmaras federais, quanto custa as câmaras estaduais, é o maior absurdo do mundo o que o contribuinte brasileiro faz para poder sustentar essa mordomia, certo? Salário de 40 mil reais e tal. Agora, eu pergunto à vossa excelência, eu quero ver esse ano. Esse ano, as pessoas que tinham poder de compra, do setor que sustenta esse país de pé, que é o agronegócio, a soja de 200 é 100, o milho de 90 é 40, o boi de 300 é 200, a conta não fecha porque não choveu, vai colher 25, 30 sacos de soja por hectare, isso não paga o custo. Eu quero ver a economia o ano que vem, porque o setor prejudicado é o setor do agronegócio que sustenta esse país. E nós ainda vivemos com uma insegurança jurídica no campo fantástica que só existe no Brasil. É o único país que é obrigado a comprar 100% e usar 20. É o único país que é obrigado a comprar 100% e usar 50. E se não usar, vai preso. É o único país que aqui no Centro-Oeste, o cara vem e abriu, não sei quantos mil hectares de cerrado. Abriu. Quem tem mil hectares de cerrado e não abriu nenhum, ele tem direito de abrir 80 por lei. Então, ninguém fala isso. Então, a Globo só fica o dia inteiro falando isso. E, graças a Deus, o Globo Rural... Deputado, o seu aparte já foi 11 minutos, tá? O Globo Rural só fala isso. Aí eu pergunto para a Vossa Excelência, eu quero ver a economia, é o ano que vem, fechar as margens que fabricam trator, fechar as margens que fabricam colhedeira, fechar, dar desemprego. Agora, vetou a desoneração da Folha, mandou um projeto lá para moderar a Folha. Quando moderar a Folha, vai diminuir o emprego. Muito obrigado, doutor Aparte. Deputado, eu também quero ver a economia o ano que vem, porque a economia no governo Lula, já o ano passado, começou a dar sinais de crescimento. Começou a dar sinais de crescimento. E era isso que eu queria colocar aqui. O primeiro ano do governo Lula não foi só para arrumar a casa, foi também para trazer de volta programas sociais que melhoram a vida do povo. Quanto que era a gasolina no governo Bolsonaro? R$ 8,00. Quanto que é agora? R$ 5,00, R$ 5,20, R$ 5,30. Quanto que era o desemprego no governo Bolsonaro? R$ 13,00. Hoje, R$ 7,00. Caiu o desemprego, a inflação está controlada, aumentou o rendimento da população. Agora, nós trouxemos de volta o programa Bolsa Família, que está passando por uma reestruturação e tirando todas as fraudes que foram colocadas. Nós trouxemos de volta o programa Mais Médicos. Quando a Dilma implantou esse programa, no Brasil tinha 742 municípios que não tinha nenhum médico. E o governo Bolsonaro acabou com esse programa. Agora está de volta o programa para garantir mais médicos para a população. Farmácia Popular foi extinta pelo governo passado. Hoje está de volta remédio, de graça, mais barato. Inclusive, o governo Lula implantou um programa de dignidade menstrual para as mulheres, para as meninas que não têm dinheiro para comprar o seu absorvente íntimo. Teve uma reportagem, uma vez, no Fantástico, na Rede Globo, que passou meninas que faltam às aulas durante o ano por não ter absorvente, meninas que utilizam miolo de pão quando estão menstruadas. É um programa de dignidade menstrual que o Bolsonaro vetou. Vetou. E o governo Lula agora está implantando na Farmácia Popular. Basta ir lá e registrar a sua renda dentro dos critérios. Tem acesso absorvente de graça, deputado Zeca. De graça. Na Farmácia Popular. Programa Minha Casa Minha Vida. Fiquei sabendo agora que Mato Grosso do Sul foi o primeiro Estado a assinar para a construção de novas casas do programa Minha Casa Minha Vida. Está de volta o programa. Poupança para estudante do ensino médio, para combater a evasão que existe no ensino médio. Menino de baixa renda, está matriculado, está frequentando, vai receber por mês um recurso. Ao final do ensino médio vai ter uma poupança para sair de lá e começar a sua vida com o dinheirinho guardado. Você é um governo que investe na educação, nos estudantes, nos mais pobres, está investindo na agricultura familiar, está investindo e o agronegócio não tem do que reclamar, deputado Zé Teixeira. O agronegócio não tem do que reclamar. Então, é o Brasil no rumo certo de novo, deputado. Com todo prazer, deputado. Deputado Pedro Kempe, a fala de Vossa Excelência e a parte que eu vi aqui dos deputados rapidamente me remeteu a 30 anos atrás, era 90, 92, 93, eu era deputado do primeiro mandato nesta casa, aliás, o único naquela época, e um dia eu fiz um debate, daí onde Vossa Excelência está, porque fui criticado por alguma razão e fiz um desafio na época ao nosso querido, saudoso, Lúdio Coelho. Falei, chama o seu Lúdio Coelho aqui, eu desafio ele, mostrou o imposto de renda dele, como latifundiário, fazendeiro, rico que é, muito rico que era, e o meu imposto de renda como bancário, como deputado. Com certeza eu pagava mais e continuamos nós, o povo assalariado, pagando muito mais do que o latifundiário. Essa é a verdade. Quando vejo aplausos, e me chamou a atenção que cada vez menos, acho que teve uns 5, 6 que aplaudiu, não tem dimensão do equívoco político que faz em aplaudir uma política que concentrou ao longo do tempo brutalmente a riqueza na mão de alguns. Aliás, eu mandei para muita gente, acho que mandei até para o meu amigo querido, Zé Teixeira, matéria de uma mídia internacional, elite brasileira do agro enriquece sem pagar imposto. Os produtores rurais são a atividade que obteve o maior nível de isenção entre os declarantes de imposto de renda nos últimos anos, e o povo está aplaudindo ali atrás. Só em 2022, no último ano do maldito governo, mais de 100 bilhões da elite rural ficou fora da cobrança de imposto de renda. Foram 460 mil pessoas que declararam possuir uma ocupação principal à produção da agropecuária e conseguiram, em média, 69,3% de suas rendas ficassem isentas. Exatamente por isso que eles odeiam o PT. Exatamente. Para me concluir, não tenho, não tem outro. E eu, quando vejo um fusquinha, um carrinho, caindo aos pedaços, e escrito lá, fora Lula, só o brasileiro, eu não sei o quê, e eu fico imaginando, coitadinho desse tonto, não sabe o que ele está fazendo, atirando contra o próprio coração dele. Verdade. A verdade, para me concluir, Lula tributou a grande, agora, o governo Lula tributou agora aos investimentos no exterior. São bilhões a mais, bilhões a mais, que vai entrar no cofre do governo federal, que vai permitir começar uma grande política de justiça social. Os fazendeiros, para ele concluir de verdade, falam, olha, o preço da rouba caiu, o preço não sei do quê é do arroz, falou alguém ali, caiu. Mas não fala que caiu também o custo dos insumos que ele tem, que pagava caro e que paga menos agora, para poder produzir. Mas o que caiu mesmo, sabe o que é? É o preço do arroz, do azeite, do óleo de soja, lá no mercado. A carne que era para alguns, a carne que era para alguns, hoje é para todos. E é esse Brasil, que agora pouco lembrei, lembrando da história do Geraldo Garcia, que morreu vítima de um acidente estúpido lá em Roraima, é esse Brasil justo, humano e solidário, que eu, você e tantos outros queremos. Queiram eles ou não. Agora, eu quero agradecer a parte do deputado Zeca do PT, que agora ele apresentou aqui essa situação do agronegócio. E deixa bem claro, deputado Zeca, por que a gente viajava pelo Estado e via aquelas bandeiras do Brasil hasteadas na frente das fazendas? Tudo defendendo o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro governava para os ricos. Porque o Bolsonaro não cobrava imposto dos ricos. Porque o agronegócio estava deitando e enrolando. Três minutos. Três minutos. Então, está explicado por que o agronegócio financiou aquelas manifestações na frente dos quartéis, deputado Zé Teixeira. Por que teve fazendeiro fazendo churrasco na frente dos quartéis, querendo ditadura militar? Por que financiaram os ônibus para ir em Brasília e quebrar tudo? Porque estavam deitando e enrolando naquele governo que não pensava no povo, mas pensava para uma elite. Pois é. Então, nós saímos de um governo elitista, de um governo que investia em meia dúzia, que ganhava dinheiro sem pagar imposto, como disse aqui o deputado Zeca, e agora temos um governo que está preocupado com a maioria da população e que todos os dias fala nosso objetivo principal é combater a fome. Comida na mesa. Comida na mesa, emprego, salário para o povo. Tem gente que quer o Brasil da fome. Tem gente que quer o Brasil do desemprego. Tem gente que quer o Brasil de poucos, de uma elite. Então, é esse Brasil hoje que pensa na maioria do povo, esse Brasil hoje que faz programas sociais para garantir direitos de cidadania às populações em situação de vulnerabilidade social. É esse Brasil que eu apoio e é esse Brasil que eu felicito hoje em 2024. E aqueles que estão torcendo para dar errado, como o Arthur Lira, um lixo da política, um lixo da política. Arthur Lira, coloca a faca no pescoço do governo, aumentou as emendas parlamentares de R$ 37 bilhões para R$ 53 bilhões para distribuir dinheiro na campanha eleitoral. Isso é jogar contra o Brasil. Aí chega para o presidente Lula e fala déficit zero, queremos déficit zero. Aumentando os gastos, desonerando a folha de pagamentos, então é muito fácil cobrar do governo déficit zero e aprovar todo dia na Câmara Federal projetos que aumentam a despesa do governo. Essas emendas parlamentares, vamos ser honestos, vamos ser honestos, isso aí pulveriza o dinheiro público e falta dinheiro para investir nas políticas públicas. É deputado distribuindo trator, deputado distribuindo ambulância, na campanha eleitoral. Não estava bom R$ 37 bilhões? Tem que ir para R$ 53? Aí o governo vai e veta R$ 5 bilhões. Não, vão para cima do governo. Então, eu acho que tem muita gente jogando contra o Brasil que nós queremos, nós sonhamos. Mas nós temos hoje um líder no governo. Não é um covarde que fugiu antes de terminar o governo dele para não passar a faixa para o presidente da República. Um covarde, medroso. Fugiu de jet ski de novo, aí falando que ia pescar. Para concluir, deputado. Então, graças a Deus, nós viramos essa página na história do Brasil e hoje nós estamos, como diz meu companheiro Zeca, no rumo certo. Obrigado. 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 Obrigado.